Aperta! Aperta! Bora! Tá rodado demais! Nosso primeiro tá ali fora! Pode diminuir! Diminui! Diminui! Vamos! Vamos! Vem! 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 Lé! Lé! Costa! Tem dois aqui! Vem! 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 Beleza! Beleza! Sai! 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 Empresário AM Show da banda! AM Show! AM da Guita! Estourado! Aí! Aqui no treino dupla Jusca! AM Show! Aí! Preparação física! Entrar! Aqui na... Campo aqui na Santa Teresa! AM da Guita! AM Show! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Vamos lá, vamos lá. Se perder aí é fatal Vai, vai, vai Vai, vai Tirou outro gol Tirou outro gol Tirou outro gol Aplausos Chega, vamos chegar Vamos chegar Vamos chegar Chega, chega 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 Ei, deixa Vai sair Vai sair Chega Chega Vindo, vindo Deixa pra lá Vai, vai Vai, vai Vitor Vai Vai, vai Vai, vai Sai Sai Vai Passou Vai 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 Ať Vem Som Dep light Vai dar uma bola Ei! Bora Cadu, bora Cadu Vai chutar Cadu É É É Ei, Felipe Ei, Felipe 2, 3 Do lado de cá, né Sim, sim Vale Sim, sim Sim, sim Uuuuh Ei, quem? Meu CC Vamos pegar aqui de novo aqui Tá tudo fazendo aí, mano Ei, vamos jogar, né, cara Abre meu anda Ugh Ah, tem de cinco rodando Me diz Boom Ah, tem de dizer o que você anda segundo, isso tá na boca Número, você tá no meu Brasil Tem um bocadinho? Não, não Tu tá em doidos? práسicoости Notícias Das Pro head Coisa Avenida Vir Um 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 Obrigado.